Fala aí, seno queijo, tudo de bom pra você? Esse vídeo é novo no canal, se já for novo, Zadeu Sorak Se inscreve no canal pra fazer mais vídeos no canal Esse vídeo aqui é o cara matando 15 bolas com a mão Pescando Então se já for novo, Zadeu Sorak E vejo esse vídeo aqui porque O cara é pique no bagulho Então é nóis, Zadeu Sorak Compartilhe seus amiguinhos Amiguinhos não, cê é louco Vai, Piaué A outra vai cruziada Tá valentão, né? Se você errar também, só vai dar Então tá valendo Começou, hein? Aí Desgraça A outra vai cruziada Tá valentão, né? Se você errar também, só vai dar Então tá valendo Começou, hein? Up 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 Desgraça Up 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 Up